Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, espero que sim. O meu nome é Joyce e este aqui é o canal de Tudo Com Mais Um Pouco. E hoje estamos aqui com uma pessoa que vocês me pedem muito pra gravar, a Stephanie Teixeira. E no caso... Olá! Eu esqueci de deixar você dar um lado, perdão. Ai meu Deus! Tá tudo certo. Faz parte. No caso, estamos aqui com uma ideia, tanto esse vídeo vai estar no meu canal e no canal dela também, sobre o filme Beleza Negra de 2020, acho que é, né? Ou 21. É, 2020. É, foi lançado agora, que é uma cópia do Beleza Negra de 1994. Eu vou falar que é uma cópia, porque é uma cópia, tá? Não mande... Ai mãe, é cópia. É cópia, sim. Mas enfim, o canal da ST também vai estar na descrição aí com o vídeo que ela postar. Mas eu acho que é isso, vamos parar o vídeo, não é mesmo? Agora eu olho pra cá, né? É porque a abicão tá aqui e a câmera tá lá, tá ligado? Então eu fico assim. Rude! Que pra mim, na minha opinião, o começo do filme ele lembra muito o Flicka, um misturado com alguns outros filmes de cavalo. Porque a gala história da menina que se apaixona por um cavalo selvagem e, nossa, nunca montou na vida e é tudo maravilhoso e se mata pelo cavalo. Isso é muito clichê nos filmes. Eu acho que ele segue uma linha muito retinha em todos os filmes e acaba sempre sendo a mesma coisa. Então o começo ali do filme ele me lembra muito o Flicka. Meio que é muito cópia, né? Muito plágio de Flicka 1. Flicka 2 eu acho que não, né? Mas é mais Flicka 1 mesmo que copia bastante. Mas eu acho que o que mais me deixou, tipo, pistola da vida é pura cópia que fizeram com o filme, né? Tipo, copiaram Beleza Negra que é, tipo, da Drownworks. Acho que fala assim, né? Não sei pronunciar. Drownworks. Os criadores do filme. E a Disney foi lá e copiou. Bom, você tinha me falado uma vez, a gente estava falando um pouquinho mais pelo WhatsApp, que você acha que a Disney comprou o direito do filme, né? Os direitos autorais. Agora eu não sei, né? Não investigamos a fundo isso. Eu acredito que sim, porque quando você tem os direitos de alguma coisa específica, pra pessoa poder fazer um remake, pra pessoa poder fazer uma adaptação ou algo assim, você meio que compra os direitos, pelo menos do nome do filme, pra você poder utilizar. Porque você simplesmente não pode sair fazer um remake qualquer e, tipo, vou fazer, tendo uma gracinha. Então eu acho que eles devem ter comprado os direitos mesmo e adaptado a história pra algo mais atual. É, porque tem muita coisa mais nova ali. Apesar que tem as carroças no meio do negócio lá na cidade. Tem cidade que tem isso, né? Tem esse passeio a carroça. Na Inglaterra é muito comum, eu não tenho certeza, mas eu acredito que na Inglaterra é comum esses passeios de charrete, Nova York. Não sei se ainda é até hoje. A gente vê que ela tá com o celular, tipo, da geração de hoje e tal, e ali a rodar carroça é coisa orada e tal. Então eu acho que tem, deve ter ainda hoje. Meio que pegaram o 1994 e adaptaram pros dias de hoje, né? Que tem cross country, salto, adestramento. E naquela época não tinha, tipo, todos... E o próprio Aras lá, ou a Ípica, que eles colocam, é muito nova, muito modelo agora, sabe? Sim, exatamente. Com muita tecnologia. Então eles adaptaram mesmo, né? Colocaram pros dias atuais, mas misturando um monte de filme. Eu acho que não deveria fazer isso. Foi uma mistura de filme e o que não pode faltar, né? Aquelas pessoas riquinhas, arrogantes, que infelizmente a gente vê em mundo real mesmo. Tem que, tem. Tem que, tem. Não adianta. Não adianta, né? Nossa, me deu uma raiva daquela menininha loira. A mãe dela deu um contato com os filhos. É, não é maioria, né? Mas sempre você vai se deparar em algum momento da sua vida com alguém que é assim. Não tem muito o que fazer. Infelizmente... Existem, sim, esse tipo de gente. Ainda bem que não é a grande maioria, mas tem. Então essa parte do filme em retratar essas pessoas arrogantes e chatas que tem, eu acho que aí ainda ok, sabe? Mas é muito escrachado a forma que eles mostram. Então dá a entender no filme que, tipo, isso acontece o tempo todo, em todos os lugares e todo mundo é assim. E apesar que tem muito filme que tem isso também, né? Tanto que no Beleza Negra primeiro de 94 teve aquele menininho riquinho lá e tal. E aquela arrogante velha lá, idosa lá, que só queria ajudar a dar ginger e tal. Tem um livro também do filme Beleza Negra de 94, né? Que acho que eles também basearam no livro. Só que eu fiquei pensando na cabeça, beleza, o nome do pônei lá no filme de 94 e o de agora... O 94 era Meryl X e o de agora é Pata Alegre, né? Um negócio assim. Daí eu fiquei pensando, será que no livro 94 será que é Pata Alegre o nome do pônei? Ou é, tipo, Meryl X? Eu fiquei, tipo, por que mudaram o nome? Eu não li o livro, eu quero ler agora, tenho vontade de ler. Mas eu nunca sei notar desse negócio que mudaram o nome do cavalo, é verdade, né? Mudaram? Então, deixaram ginger, a ginger e o Beleza Negra com o nome, né? E mudaram sempre, adaptaram, tipo, o menino, que era o John, ficou pra Joe, né? A menina agora, né? Todo filme agora é menina, né? A única coisa, o único filme que ficou o menino que gosta de cavalo, mas é o Beleza Negra... Não, é o Beleza Negra de 94. E o de agora, mais recente... É o Cavalo de Guerra. É o Cavalo de Guerra, exatamente. E isso também tá rolando com o filme das princesas, né? Que não é mais aquela coisa, ah, eu só quero príncipe, coisa assim. Elas querem mais, tipo, liberdade ou realizar o que elas querem, né? Tipo, não é mais, tipo, ah, o objetivo da princesa antigamente era, ah, eu quero príncipe. Não, agora é, ah, eu quero aquilo porque eu quero aquilo, eu quero ser livre, quero... Coisa assim, é bem diferente agora. O filme de agora, do Beleza Negra, eles meio que colocaram tudo que podia machucar o cavalo, né? Tipo, toda a ação lá, mostraram várias formas que os cavalos são maltratados, né? Não mostraram, tipo, a única coisa boa é que mostraram o cavalo no piquete com a menina lá. Só que o resto, mostraram mais o cavalo puxando com a roça, sofrendo, e aquilo, e aquilo. E também, infelizmente, a Ginger não passou pra outra, né? O que é o filme original, né? Porque, de fato, isso acontece. A parte... O que que eu senti? A primeira parte do filme, ela é muito voltada, como eu falei, a Flicka, e toda essa história das menininhas, e toda a rixa que tem nas itas. Do meio do filme pro final, apesar de ele ter retratado muito a vida normal do Beleza Negra, do filme original, eu achei que ele ficou meio que se perdendo, porque ele focou muito no início do filme em ficar mostrando a história, em dar uma introdução, e no final ficou tudo muito corrido. Sim! Então, ela já tava num lugar ruim, aí já foi pra outro, e já aconteceu tudo de uma vez. Aí você acaba se perdendo na história. Eu achei que essa parte não ficou tão legal. Eles poderiam ter diminuído um pouquinho o começo, contado a história que tinham que contar. Sim! Mas ter dado espaço pro resto também. E, basicamente, no começo, a Águila era livre, né? Bem diferente do início do filme de 2001, né? Em 2001, não, perdão. Tô confundindo aqui, de 94. 94, é. O outro nascia lá com a mãe, lá dentro do estábulo, e o 2, vamos dizer que é 2, né? Entre aspas, né? De agora, o outro tava lá, nasceu livre, né? E meio que... A culpa foi da Égua, os humanos terem encontrado o bando, infelizmente. Eu acho que essa história de Mustang selvagem, também eles puxaram do Flicka, não é? Porque o Flicka também faz isso. Sim, o Flicka, no primeiro filme, eles também roubam os cavalos selvagens. Eu fiquei olhando, assim, aquela parte, sabe? A primeira, a parte que a Beleza Negra, ela foi presa lá com os outros cavalos, e o cara falando, ah, aquele cara tá comprando 20 e poucos cavalos, não sei o quê, né? E todo mundo indo pro... os cavalos indo pro caminhão, né? Eu acho que aquilo retrata bastante o que acontece dos cavalos virarem sabão, né? Ou comida pra cachorro, né? Infelizmente, tipo... Como é que vão comprar um monte de cavalos selvagens? Ninguém vai comprar e adotar, né? Basicamente, infelizmente... E a mesma coisa aconteceu com aquela égua castanha, né? No final do filme, que, por sinal, eles falam é água baia, né? Mas se for baia, a baia é escura, né? Ah, provavelmente. O final dos cavalos, infelizmente, a maioria das vezes, nesses países lá fora, e é comum. Na Europa é comum você comer carne de cavalo. Então, assim, os cavalos acabam mesmo saindo pra um lugar assim. É, eu acho que o povo aproveita... Então, a história realmente acontece. Acho que o povo aproveita... Ah, eu não quero ter que cuidar de um cavalo velho aqui, sofrido. Deixar ele trabalhar e gastar dinheiro com ele, que não serve pra nada. E acabam fazendo isso, né? Eu acho uma foto sacanagem. Você não vai pegar o teu pai, tua mãe que tava aí e jogar lá no meio do mato, ou mandar... Ah, come ele! Essa parte eu acho muita... Sei lá, muita falta de empatia, de respeito, eu não sei. É, é difícil. O cavalo, infelizmente, se você tem respeito por ele, que cuida dele, ele reconhece. E se você maltrata, ele também reconhece que você tá maltratando. Tanto que falam que o cavalo tem uma memória, acho que de 20 anos, né? Uma coisa assim, né? Tenho. Não, a memória dele é pro resto da vida. Se o cavalo, ele vê você uma vez na vida, você foi, de alguma forma, marcante pra ele, positivo ou negativamente... Ele vai lembrar. Você pode mudar, tá completamente diferente, ele vai lembrar de você. Então, é importante ser legal com os cavalos. Do que você querer lá vão cruzar com ele. Uma coisa que os filmes retratam muito, que, inclusive, faz parte desse filme aí, é que, beleza, a gente tem que olhar os dois lados. Eu entendo que você não pode perder duas horas de filme mostrando a dificuldade que é você saber montar cavalo e você viver com isso. Mas da mesma forma como mostram a evolução da égua no filme, dela sendo treinada, dela sendo domada, eu acho que eles deveriam ter feito isso também com a menina. Em frames, em trechinhos. Porque a pessoa que assiste e não entende nada de cavalo vai achar que a primeira vez que vai montar vai ter a postura perfeita, vai caber fazer tudo. Exatamente, aquele galope do momento que a menina tava triste e ficou feliz, né? Mano, primeira vez que você vai montar cavalo, você não vai montar daquele jeito perfeitinho. Você vai montar todo torto, você vai cair, vai quebrar o joelho, alguma coisa assim. Só isso. Cavalo é um animal que a maioria das pessoas gosta, admira, apesar de ter medo. Às vezes, ainda assim, gostam. E quando vem um negócio desse, eu acho que pode chegar lá e fazer o que quer e vai ser tudo perfeito. E aí... Não vai. É onde acontecem as desilusões. As desilusões amorosas. Não é bem assim que funciona. Mas é aquilo que eu comentei. De fato, o filme não vai passar duas horas falando da menina evoluindo a equitação, porque ninguém vai querer assistir o filme assim. Vão dormir no filme, né? É, mas poderiam, tipo, deixar pelo menos alguma coisa mostrando que não é tão fácil. E uma coisa que eu achei legal também do filme, agora que você comentou, é o fato do filme ser narrado pela voz da égua, né? Sim, sim, exatamente. A égua tá contando e mostrando o que tá se passando na cabeça dela. Isso eu achei muito interessante. Bem interessante. Puxa um pouco de espírito aí no meio também, né? Puxa. E eu lembro que no Beleza Negra aparece o cavalo também explicando isso aqui como a voz do homem, no narrador, né? E ele tá lá no pasto, assim, bem contando a história, até ele terminar no pasto de novo, né? E nesse filme de agora, de 2020, apareceu a égua falando sobre a mãe dela que quando ela ia galopar no céu ia sentir como se estivesse voando, coisa assim. E no final do filme, realmente aparece a égua morrendo, né? Que ela também tá se dizendo como galopando no céu e coisa assim. É bem triste o final de que eu chorei. Pelo menos no final real, né? Isso vai acontecer muito. Eu acho que o final do filme, tipo, com ela no estábulo lá, tipo, era um estábulo clandestino, né? É... Não era circuito que chamava, né? Não era circuito. O que que era? Rodízio, eu acho que era, né? Que a égua ia trabalhar de noite e dia. Nossa, velho, realmente existe esse negócio de rodízio, velho? Que absurdo. Tipo, o cavalo trabalhar noite e dia, tá ligado? Pelo que a égua falou no filme, ela falou que teria que usar as patas dela noite e dia. E eu achei isso, putz, velho. Que dó. Que dó. O Rodízio, basicamente, no Beleza Negra 2001, era cavalo alugado também, né? Que mostrava o pessoal judiando e tal. Coisas assim. Horrores no cavalo. Tadinho. E no final dos contos, ele acaba retratando também essa velha história da vida de um cavalo, né? Você passa por proprietários bons e proprietários ruins. Isso. E é... E isso acaba meio que conscientizando, às vezes, as pessoas que olham um negócio desse e falam, meu, então, se eu vender meu cavalo, eu tenho que ter na minha cabeça que eu tenho que vender pra uma pessoa que vai cuidar direito. Porque senão pode acontecer a mesma coisa que aconteceu com o cavalo. Ou, infelizmente, tem muita gente que faz isso, né? Vende pra qualquer pessoa porque quer se livrar e quer o dinheiro, né? Infelizmente, é muito comum isso, tanto que a gente vê o cavalo sendo acabado por causa disso. E não é só no hipismo, aliás, é no hipismo, né? Porque é em geral, modo geral. Mas ainda quando as pessoas, a gente fala de hipismo, as pessoas só ligam o hipismo ao salto. O hipismo é todo esporte que envolve um cavalo, né? Exatamente. Então, todo esporte, né? Tanto que eu já vi cavalos de corrida sendo vendidos a preço de banana porque os caras não queriam mais, porque eles não serviam mais pra correr. E quando foram ver, o cavalo tava lá, magro, seco, puxando carroça. Eu já vi isso, infelizmente, e é ridículo. E se a pessoa tem o mínimo de respeito pelo bicho, ela não vai sair fazendo qualquer besteira. Mas, infelizmente, acontece, né? Tem as pessoas nesse mundo, assim como em qualquer outra profissão ou qualquer outra coisa que o ser humano faça parte, tem as pessoas boas e as pessoas ruins. Isso demonstra bastante, principalmente naquela parte que, vamos dizer assim, a menina lá que me comprou, alugou a égua, na verdade, pra correr e não se importou com a água quando eu perdi a ferradura e se machucou, não se importou tipo, de meter a espora nela mesmo, foi horrível aquilo. Eu olhei e disse, nossa. E pior que é filhinha de mamãe, né? Porque a mãe defendia ela a todo custo, sendo que, poxa, olha o que a menina fez, tá ligado? Uma coisa que eu acho que tem que se elogiar é a arte do filme, as imagens, as cenas. Ficaram bem feitas. Estão muito bem retratadas, estão muito bem filmadas e foram feitas realmente bem pensadas. Eu achei que ficou muito legal toda a arte do filme. Eu acho que ficou legal também, a música também. Eu acho que a música do Beleza Negra de 94 também ficou, cara, aquela música, eu só de escutar ela eu começo a chorar porque me faz na cabeça passar o filme inteiro na minha cabeça, então eu já começo a chorar porque é muito triste. O filme inteiro eu choro, tá ligado? Aquele filme. Me desmancho mesmo. Nesse filme, nesse filme também chorei, já admito. Essa parte de chorar, eu acho que é aquilo muito que eu comentei com você. Que se você se identifica com alguma coisa do filme, se você já passou por alguma situação parecida ou algo assim, véi, não tem jeito. Você desmancha mesmo. Mas é muito uma coisa de você se identificar com alguma situação, você vai acabar chorando e se identificando muito com o filme. Então, a experiência de assistir o filme, ela só vai ser mais intensa se você realmente se pôr no lugar da menina e, sei lá, por algum motivo ter vivenciado algo parecido. E eu achei muito clichê que acho que se não todo, quase todo filme de cavalo acontece uma coisa que tem que vender o rancho ou alguma coisa assim, né? Beleza Negra de 94 também teve isso porque basicamente a mulher da família estava doente e teve que vender o rancho e levar os cavalos embora, né? Que foi por causa disso que destruiu a vida do Beleza Negra, né? E outra da Ginger também, enfim, o Meryl X nem sabe o que aconteceu com ele no 91, né? 94, perdão. Tem coisa a se explorar, mas eu acho que eles fazem isso porque é isso que vende, entendeu? Por isso que eles fazem. Porque você tem que parar pra pensar às vezes com a cabeça de quem tá fazendo marketing e quem tá produzindo o filme. Você não vai vender um filme onde, por exemplo, você mostra aquilo que eu falei de a menina evoluindo e se dando mal e caindo do cavalo. Exatamente. Eu não queria assistir um filme assim. E... É o que vende, então é o que eles fazem. Aí acaba sendo todos os filmes a mesma história, mais ou menos, sendo a mesma coisa, seguindo a mesma linha, com alguma coisa só de diferente um do outro pra não ser uma cópia escarada. O que eu achei interessante, eu achei bastante interessante aquela parte do... dela ser uma... uma égua de resgate, né? Parecia muito Star Stable aquilo lá. Ai, meu Deus, ela indo lá... Nossa, me deu um pavor aquela parte da cachoeira, tipo, da água caindo, ficando perto, eu não fui... Putz, vai morrer essa égua agora, socorro. O cavalo original que seria o macho pela Sênia. Mas eu particularmente... não fez muita diferença. Não fez, realmente não fez, né? É bem idêntico com os cavalos, não teve tanta diferença, assim. Mas enfim, pessoal, espero que você tenha gostado do vídeo. Se vocês têm suas opiniões, também deixem no comentário, se inscreve no canal se não é inscrito aí, beleza? Segue o canal da Stephanie também, vou deixar o link na descrição e aqui no final do vídeo também. E eu acho que é isso, Um beijo e tchau! Tchau!